Você é minha amiga e ainda assim é competidora de uma vida É difícil vencer o desânimo, com a ambição lá em cima nós só vamos Intrigas não vão nos dividir, uma ajuda a outra a prosseguir Sabendo onde querer, lá no topo eu e você Você escolhe a barra e eu levanto, você escolhe a escada e eu canto Eu não pretendo desistir, o caminho é só seguir Por que deixar nos separar a ambição? Se ela pode nos formar então Eu não pretendo parar, pois tenho a sua mão Oh, te vejo no final Se precisar de um luxo, pede que eu te ajudo Oh, te vejo no final Pede que eu te ajudo Oh, te vejo no final O passado tem suas heroínas gloriosas E é por elas que hoje temos nossa história Por que nos deixa separar a ambição? Se ela pode nos formar então Eu não pretendo parar, pois tenho a sua mão Levantar, cantar, traz ninguém andar Oh, levantar, cantar, traz ninguém andar Oh, eu te vejo no final Se precisar de um luxo, pede que eu te ajudo Oh, te vejo no final Levantar, cantar, traz ninguém andar Oh, levantar, cantar, traz ninguém andar Oh, eu te vejo no final Oh, eu te vejo no final Oh, eu te vejo no final Oh, eu te vejo no final